Você já percebeu como músicas de mesma duração podem gerar diferentes percepções temporais, dependendo do contexto que você escuta e do grau de informação que a música tem? Então, o tempo subjetivo existe. Estas distorções temporais podem ocorrer por diversos motivos, inclusive sob efeito de substâncias alucinógenas. Será que a ayahuasca, que tem sido muito usada no Brasil, produz distorções no tempo subjetivo? Atualmente, estamos vendo inúmeros estudos mostrando benefícios com o chá, principalmente em pessoas com depressão. Os estudos analisando os benefícios da ayahuasca começaram porque as pessoas manifestaram estes resultados bebendo o chá por muitos anos em contexto ritualístico e não em laboratório. Dois elementos são essenciais para os rituais com a ayahuasca, o ritual e a música. No meu mestrado, foi possível estudar a ayahuasca não apenas nos limites do laboratório, analisando sua farmacologia, mas na sua expressão social e cultural do ritual. Analisamos a percepção de tempo de participantes sob efeito de duas concentrações da ayahuasca em um procedimento duplo cego. Eles foram convidados a ouvirem um trechinho musical e, imediatamente após o término da música, realizaram a tarefa de reprodução do tempo. Já verificamos que testes de percepção temporal podem ser aplicados em um ritual com duração de 3 horas. Com este procedimento, analisamos que a concentração mais alta da ayahuasca utilizada em nosso estudo fez com que os participantes fossem estatisticamente precisos na tarefa de reprodução do tempo. Mas aqui, temos uma questão importante a ser resolvida. Substâncias psicoativas, em geral, distorcem o tempo subjetivo e esta é uma característica importante dos alucinógenos. Se o estado de consciência alterado pela ayahuasca produzisse distorções no tempo, então o chá teria uma propriedade alucinógena. Mas se não alterar, o chá terá este efeito alucinógeno? Portanto, está por ser melhor caracterizado qual é a alteração do estado de consciência produzido pela ayahuasca. Como outras substâncias já bastante estudadas em laboratório, especialmente no Brasil, a compreensão do papel da ayahuasca em condições mais ecológicas, de ritual, podem trazer benefícios não só farmacológicos, mas também benefícios psicológicos na área de saúde mental. Nos surpreendeu não encontrarmos distorções temporais em uma concentração de ayahuasca usada em contexto de ritual. Ainda, o uso da ayahuasca e de outras substâncias também estão sendo um canal para resgatar a força da cultura dos povos originários no Brasil e chamar a atenção para a imensurável importância da Amazônia. Um exemplo de outras substâncias é o rapé. E esse é o nosso próximo passo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL